A Vigilância Sanitária do DF, gente, interditou a praça de alimentação de um shopping depois de receber denúncias de que baratas estariam circulando pelo espaço. E eu ouvi essa notícia, eu tinha comido lá no dia anterior. Quem tem as informações pra gente é Rafaela Soares, do R7. Qual é a situação do espaço? Ele foi reaberto. Rafa, bom dia pra você. Bom dia, Neila. Bom dia pra todo mundo. Três restaurantes continuam fechados e devem ser liberados pro funcionamento ainda hoje. Segundo a Vigilância Sanitária, esses estabelecimentos precisavam tomar as providências sobre a situação sanitária. Eles não especificaram qual é essa situação, mas eles tinham que tomar algumas medidas. A inspeção foi necessária depois que os agentes receberam vídeos que mostravam baratas circulando entre as mesas e cadeiras do local. Ainda de acordo com a Vigilância Sanitária, o shopping e os estabelecimentos foram autuados e estão sujeitos a penalidades como multa, apreensão e também interdição. Por meio de nota, o shopping afirmou que apresentou toda a documentação pedida pelo órgão e realizou os procedimentos solicitados. A praça de alimentação está aberta. Por enquanto, só esses três restaurantes que estão ainda fechados, mas devem reabrir ainda nessa sexta. E é muito bom saber que esses profissionais estão atentos aqui na nossa cidade e cuidando da nossa saúde, né, Neila? Isso é tão importante, a gente está falando de alimentação, de um monte de gente de uma só vez, pode dar um problema grande. Obrigada, Rafa, você está linda.